Mas agora, nesse momento, nesse momento do mês de fevereiro, estamos realizando, então, a parte da sinalização viária na área central, que compreende, então, aqui as avenidas Afonso Pena, Benjamin Costante, e muitas novidades terão. Não muito complicado para entender a sinalização, mas vai ser mudado alguns pontos e gostaríamos de convidar... É, a gente vai precisar de algumas novidades. As intersecções aqui entre os canteiros, principalmente, vai ser direcionado o trânsito para trazer maior segurança também aos pedestres que circulam na área central. Inclusive, nós temos aí uma demanda, uma direção, uma diretriz até do DENATRAN, que é o órgão nacional de trânsito, que fosse feito todos os planos de mobilidade para todas as cidades e que fosse invertida as prioridades, a ordem de prioridades. O que antes era pensado em trânsito era sempre no veículo, a primeira coisa era o carro. Hoje, então, ficou o pedestre em primeiro lugar, que é a parte mais frágil do trânsito. Então, tudo que nós estamos realizando é para trazer maior segurança aos pedestres em primeiro lugar. E depois, seguindo ciclista, motociclista e os condutores de veículos, enfim. Mas essa é a ordem prioritária, né? Dar segurança aos pedestres que circulam. Porque antes de nós sermos condutores, seja motociclista, ciclista, todos são pedestres, né? Todos vamos utilizar, então, essa área central que é muito, é muito movimentada. Então, vamos lá.